E aí galera, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e hoje vamos fazer o que? Assistir a Palmeiras e Bahia, um jogo que o Verdão, eu acredito que vai dar a volta por cima porque eu acredito que o Palmeiras já chegou no fundo do poço, não é possível que tenha mais pra descer do que isso daí Acredito hoje numa vitória tranquila do Palmeiras, vou te dar um placar aí de 3x1, 3x0, vamos ver o que acontece e bora pro jogo! Minha nossa, eita miséria, já começa desse jeito já meu, eu tô pensando aqui, eu deixo o palá cair 3x0, 3x1 aí o Palmeiras perde e vocês vêm aqui no comentário zoar, falar chupa, aqui é Bahia, não sei o que, embaçado Boa, Rony Elson, agora se vira aí sozinho, que ninguém se aproxima, boa Rony Ah, vai dar rolinha em quem, mano? Pelo amor de Deus, cara, a fase já não tá boa, quer dar rolinha, mano? Boa, que golão, Patrick Vamos, Dudu! Não, não, vai! Que isso, mano? Que gol você errou, Dudu, mano? Tá louco? Pode ir esse gol, não Mas esses caras do Palmeiras sem treinar a finalização, mano O time já joga no contra-ataque, e quando tem uma chance Que é a chance pra fazer um gol e segurar o resultado pra poder jogar no contra-ataque mais vezes Erra Até os caras do Bahia sabem que o Luan é bom, hein? O Luan toca na bola, os caras já começam a falar Oh, vai, aperta aquele peida, aperta aquele peida Ei, meu pai Certo que não dá o amarelo O time do Palmeiras toca muito devagar a bola E isso não é nem porque, tipo, os caras tão dormindo pra tocar bola Eu já percebi que o Palmeiras demora muito pra tocar bola Porque não tem opção de passe, os caras não se movimentam E isso acontece principalmente quando o Palmeiras tá no ataque Que aí não aparece os laterais, não sobem tanto Então precisa mais aproximação do Veio E o Veio toda hora tem que ficar virando de lado Toda hora E o Dudu, quando pega a bola, normalmente ele pega a bola e as caras se escondem Aí é complicado O Palmeiras fica muito preso na marcação do Bahia Fica encaixada a marcação E aí existe a diferença de um time que é paciente e de um time que é acomodado O Palmeiras é um time que é acomodado Que os caras correm errado e quando tem que correr, não correm Porque estão cansados de ter corrido na outra hora que não era pra ter corrido O Bahia tá bem melhor que o Palmeiras O Palmeiras é um time reativo Até o momento o Brasil é um time covarde O ano do... Pelo menos alguém tá se movimentando Ah, mano Pô, sacrifício pra chegar no ataque Volta a bola na defesa Ah, mano Aí tá de brincadeira também Eu acho que tá de qualquer jeito Nossa, de novo, mano Todas as jogadas do Bahia são pelas laterais do Palmeiras Fora que o Palmeiras erra muito passe, né Como eu falei no começo, o Palmeiras erra muito passe por falta de aproximação E aí eu obrigo os jogadores da zaga, do meio, da lançamento E nesse lançamento só tem um Luiz Adriano que é alto Pô, que merda de jogada foi essa? Bom, rapaziada, aproveitando essa pausa pra pedir pra vocês Se inscrevam no canal Deixem seu like Ativem o sininho pra você não perder nenhuma informação aqui do canal E tá sempre atualizado Já estamos com 4.700 e pouquinhos inscritos Mas quero pedir pra vocês aí Vamos bater a meta de 5.000 inscritos aqui no canal Me ajude aí Que eu sei que a nação palmeirense vai crescer cada vez mais esse canal Então, tamo junto Nossa, mano Fala amarelo? Não vai dar nem... Mano, chega até a NG aqui Não vai dar nem o cartão Tá louco Ah, mano Pelo amor de Deus Mano, o Palmeiras consegue jogar com 2 zagueiros 3, né, praticamente É praticamente um zagueiro Quase não sai do campo defensivo Toda hora tem uma bola nas costas, mano Isso é doido Quem inventou futebol deve ter raiva de quem tá jogando aí Jogo feio? Ave Maria Ai, rapaziada Hoje vamos criar um novo quadro pro canal Uhul Ah, Matheus, qual quadro que é esse? A partir de hoje vamos trazer o Bam 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 e o Bum 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 O que seria isso? O Bam 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 é o melhor jogador do jogo E o Bum Bum Bum, o Bundão, é o pior em campo Então, vou dar uma opinião aqui sobre os dois Quem eu vou escolher E eu quero saber a sua opinião nos comentários também Beleza? Fô louco, bora Acelera, Rony Curta, corta pro meio Corta pro meio Mano, o Rony não sabe fazer uma jogada Ele toca e fica parado, mano Dá opção Olha, mano, o cara matou o contra-ataque do Palmeiras Alguém chama a Anvisa aí pra acabar com esse jogo? Pelo amor de Deus Ou então liga pra polícia Porque a bola tá sofrendo aí Misericórdia É muito perebo no jogo Isso, Luiz Adriano Parabéns Hum, caramba, mano Finalmente teve um xixi no gol Ah, mano, não vai chutar de qualquer jeito, mano O jogo tá bom, hein Pra quem tá dormindo Que isso, Dudu Vamos, mano Vamos, mano Abre aqui, irmão Ah, mano É um time burro, mano O Luiz Adriano é muito burro, mano Muito burro Buja pro meio Abre espaço pro Veiga chutar, mano Que maluco burro Ah, mano Você é muito burro, Luiz Adriano Mano, qualquer atacante com uns dois neurônios assim Sabe que quando você puxa a marcação Vai pro lado A marcação vai com você E aí o que acontece? Quem dá com a bola vai abrir espaço pra ele chutar O Luiz Adriano Que tá pensando em outras coisas Deve tá pensando no pandeiro dele lá pra batucar depois Faz o quê? Corre pro mesmo lado que tá o Rony Ah, mano Dá uma hora pra expulsivite Pelo amor de Deus Ah, expulsa expulsivite Meu misericórdia, mano Que ruim Ele não tem recurso nenhum esse cara, mano E é fim de primeiro tempo Fim de uma pelada horrível Que jogo ruim do caramba Palmeiras 0, Bahia 0 Jogo ruim, hein, mano Ave Maria Espero que o Palmeiras no segundo tempo Aí o Abel consiga encaixar esse time Porque, meu Não dá pra jogar Dudu e Veiga ali na criação Dudu tem que abrir nas pontas Não dá pra jogar com dois atacantes O Dudu tem que ser atacante Não adianta jogar nessa formação Pô, eles vão passar muita arva jogando dessa forma E Espero que no segundo tempo melhore, né Então Já já eu volto aí com vocês Rapidinho aí Você piscou e nós já voltamos Volta o segundo tempo Palmeiras colocou o Renan no lugar do Cussevich Agora vai Nossa senhora Era isso que tava faltando Era o Renan no time Mas não vou criticar o Abel Porque ele também não teria atirado com o Cussevich Eu nem teria entrado com ele Nossa Foi pênalti, hein Achei que foi pênalti, hein Olha lá quem foi Mano, o que aconteceu ali com o Gabriel Menino? Nossa senhora Que defesa, mano O que aconteceu com o Gabriel Menino Na jogada? Mano, tá dormindo, cara O que aconteceu com o Gabriel Menino? O que aconteceu com o Gabriel Menino? O que aconteceu com o Gabriel Menino? Não dá pra entender não Parece que o Gabriel Menino não tem técnico Mano, esse time dá raiva, mano O time tomando pressão do Bahia Mano, e pior que o Bahia não tá nem jogando bem O Gabriel Menino tá tomando pressão São dois times jogando mal E um que tem mais vontade e tá conseguindo dar pressão Olha o gol Falta pouco o Bahia fazer um gol Mas é um time morto Mas é um time que já é com medo de perder, mano E isso em tudo na sua vida Se você tem medo de perder Você não vai conseguir ganhar Mas vai entrar o Deverson, mano Eu não passo o homem ser lateral Tem que entrar o Deverson Pelo amor de Deus Quanto amor é esse pelo Deverson? E o time passado Misericórdia, mano Ah, mano Vai entrar o Danilo ainda? O Deverson não é nem jogador, mano Como tu mais se entravante? Aventa é o Deverson e o Danilo, mano A dupla DD de desgraça O Rony jogou na rola O Deverson, mano Diz do céu O Rony de lateral e o Deverson de se entravante Olha o Deverson Olha só Vai, Deverson Eita futebol, hein, Deverson Nossa, mano Que defesa foi essa? Caraca, que defesa, mano Eu nem reagitando Que eu achei que o Jodeu que chutou Estava impedido É, Palmeiras Bahia tá merecendo ganhar Esse jogo Meu, o Palmeiras pratica O anti-futebol Boa partida do Nino, hein Ah, mano Mano Que isso Colocar o Matheus Fernando No lugar do Dudu Ah, mano É brincadeira Só pedindo demissão, né, Abel? Cara, em tantos anos Que eu acompanho o Palmeiras Eu nunca vi o Palmeiras Jogando tão mal assim Ah, vai ser expulso Cara, se o Palmeiras Não perder esse jogo Já vai ser com uma vitória Não tem como acreditar Que um time desse Vai ser campeão Da Libertadores, não Cara, os torcedores Que pagaram ingresso Pra ver isso aí Tinham que ser ressarcidos Nossa, quase que o Rony faz gol contra, mano Nossa, o cara tá olhando o Deverson, mano Mano, a terceira do Bahia tá vaiando O Veiga caído em campo Eu agradeceria o Veiga tá caído em campo Pra dar um refresco com nossos olhos De tão ardido que foi esse jogo O jogo ruim, mano Misericórdia Parece que eu tô assistindo o jogo da seleção Finalmente acabou essa pelada Misericórdia Que jogo ruim Meu Deus Os caras tinham que pagar Pra gente assistir esse jogo É um crime ver o Palmeiras jogando Um crime O Palmeiras é um time Que assassina o futebol, meu O Palmeiras acaba com qualquer jogo Bom, rapaziada Como eu falei pra vocês No começo do jogo Hoje teria um quadro novo Que é o Bambambam e o Bumbumbu Vou trazer esse quadro Pra outros jogos também E o Bambambam hoje Pra mim Foi o Jailson Melhor em campo Jogou muito Tanto ele como o Nino Paraíba Fica ali na concorrência Mas o Jailson evitou Que o Palmeiras perdesse Então O craque do jogo Pra mim hoje Foi o Jailson E o Bumbumbum Vou levar Assim em consideração Tudo o que ele fez de errado No jogo Nas substituições E na escalação Então Bumbumbum E trazer pra vocês Caso vocês queiram muito Beleza Vou ficando por aqui Um grande abraço a todos Tamo junto É nóis E fui Igual Se inscreve-se E ficou um de cima Tchau E aí E aí E aí E aí Obrigado.